Fala meu povo, tudo bem? E olha só, hoje estamos aqui para trazer a parte 2 dessa série Como Navegar na Babitonga e hoje o nosso ponto de saída é da terceira cidade mais antiga do Brasil. Falando de São Francisco do Sul e a nossa saída é justamente do centro histórico desse lugar belíssimo e encantador. Vamos lá? Bom, saindo aqui de São Francisco do Sul, eu quero ir com vocês até o outro lado, a Vila da Glória, para mostrar para vocês esse lugar sensacional e que os usuários de embarcações exploram tão pouco. Lá eu quero mostrar um lugar sensacional para você almoçar, degustar de um bom menu, tudo isso num ambiente que é muito temático para quem ama a Náutica. Vamos comigo? No meio do caminho tem um lugar que é perigoso, por isso não pula esse vídeo, hein? Segue até o final, porque esse lugar você precisa ter um pouquinho de atenção, mas a navegação vai ser muito legal e muito tranquila. Vamos lá? Essa região é muito tranquila de navegar, porque você pode apenas seguir os balizamentos e por conta do porto que há aqui na cidade de São Francisco do Sul, essa é uma região que é muito bem sinalizada e muito bem balizada. É para você fazer uma navegação segura, basta você seguir os balizamentos, seguir as sinalizações, que fica tudo muito tranquilo. Um dos perigos da navegação dessa região aqui está um pouco longe da gente, que é justamente a Laje Grande. A gente tem algumas imagens aéreas para mostrar para vocês dessa região da Laje Grande, porque é uma marcação de bombarde, porém eu acredito que essa marcação não esteja correta. A gente já fez um vídeo no canal falando sobre isso, mas com as imagens aéreas você vai conseguir ver um pouco do perigo que há ao redor dessa marcação de bombarde, essa marcação encarnada, melhor dizendo, para você tomar todos os cuidados necessários quando você passar próximo da Laje Grande. A Laje Grande A Laje Grande Bom, chegamos aqui nesse lugar sensacional. que é o Namoa, que a gente já vai mostrar detalhes para vocês. E agora, vamos almoçar que eu estou com fome. E agora, vamos almoçar. 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 E agora, vamos almoçar.